Música Dengue a nessan moras febril nebe causa o si vírus dengue, nebe transmite o si susuk aides azepti. Moras ni no dar problema principal ba saúde pública iamundo. Música Susuk Dengue bai bain desenvolve a nalais liu iha aria sira, tropica no subtropica, no fácil kria ciclos iha fating hotu hotu li liu fatin ser nebe nalihun hanesan vazwaifunan, roda, kalena at sira, no fatin selok nebe beleraibik leur hanesan tanki, baldi, zerigen, inklui ropa sira nebe matara arbiru iha umalaran. Música Sintoma hoisi moras dengue nemak ixin manas macaz, ixin rin moras no ixin kulit mianderepenti, hafuento iha fase crónico ixin manas seitun maibe, seiscenti kabon moras, muta no inusran. To iin lorun iha mundo sedok iha imoruk pa moras nebe hadait hoisi vírus dengue, tratamento nebe fotuirdet, sintomas no sinais nebe paciente senti, hanesan fua imoruk bahaton ixin manas no antibiótica ruma, banjira nezisari liu belebaixia hoditau soru, ato preveni virushne la tamato fase nebe grave. Música Norberto dos Santos, nu dar aman hoisi paciente moras dengue hadaten, moras ne mai direpente dit, hodihalo labarik ixin manas, mas kefuona i moruk hodihemo mai be la iha resultado. Música Música Diretor-geral Prestação Saúde, Odete Viegas, reconhece no morubah moras referi saimakas, deliu município hermera, mai be equipa saúde halona intervenção, odihalo do resultado nebe positivo. Música 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 Atua menos no provênio moras dengue nbe lorom balorom aumenta, deliu iha município hermera, Ministério Saúde orienta sirne funcionário, tamas saibaru, rodirega susuk iha valeta, no comunidade neoma, inclui, fahe moruk susuk, roditau batanke laran. Música Caso moras dengue nbe, acontece iha município hermera, rússi 2019, tina antoma, iha 96 casos. Mas mai fali iha janeiro 2020, to hoi em dia 18 de februari 2020, tamo no bai ha caso, 126 casos. 126 casos iha 56 casos, ma gita regalama e hospital nacional virubaldares. Siracelo gita haló observação no tratamento iha centro internamento glenu no sirne joto, maioriene recupera. Ihan sirvizio saudi município hermera haló na advocacia colina sector sirne joto, hudibale imporomba acomodación, hudibale prevenção, deliu, hamos limpeza. Depois, ítamos retando apoio ao Ministério da Saúde, no nosso Organização Mundial da Saúde, para o serviço saudi município hermera, ítamos abatizá-se que a time morukubaya tanque e a umacai, no nosso rega fogo para a comunidade de Numa, e a área afectada, deliu e a capital lino. Responsável Vizilância Epidemiologia Hospital Veracruz, Maria Zuzeda Costa Soares Sateten, e a Fulanzanero Riungrua Rua Nulo, e a Fulanne Hospital resista a un caso morse dengue, a mutoctolo nulo ressen rua, e se a caso ne Rua Nulo ressen resista a idade labareique. Maria explica no número de aumento na casa, a nesta sinal positivo idade, cata comunidade e a una consciência, ou ao tratamento de saúde e ao hospital. O bairro tem caso, onde vemos os hospitalis da entremos em 게iate. O bairro tem animated t insegason sendo piujaenger. Observando os hospitalis da ent 1700 months' primary. e não se protege no nosso presente. A prevenção é importante, nós temos que ter uma família para nós, para nós, nós temos que entender que nós precisávamos. Nós temos que ter uma família, e que nós precisávamos. Nós temos que ter um trabalho. Mouras dengue em município. Diretora de Saúde do município Dili, Agostina da Costa Segurado Rateten, a tobele-haloprevenção, a moras-dengue, equipa-serviços de saúde do município Dili, a loquera-se intervenção, barriga-risco, mas que reconheçam recurso humano no facilidade nebela-suficiente. Serviço do município Dili, agostina da tosidaneita, a loquera-intervenção. Primeiro, quando a equipa-vizilância funciona no hospital, na clínica privada e na clínica pública, setembro de 1,500 metros de margem, do município de saúde do município, a loquera-se, o município de saúde do município de saúde e majoridadeные locais, que é de um aumento de 60.000 metros e de 200 metros de margem. A família interrompizada não se apeteu com os filhos de saúde, a família fica com o fluxo de saúde. Mas o que a gente tem que fazer, porque a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso, então, a gente distribui a gente com a abate. O que é que a gente está fazendo é que a gente está fazendo um contêiner, a gente é muito familiar, não é muito contêiner, mas a gente tem uma colher simples para a gente compreender, mas a gente tem um bidon, um tanque, uma lição, um dia, um dia, um dia, um dia, então a gente tem uma distribuição e a gente está focada. O que é que a gente está fazendo é que a gente precisa da comunidade de contribuição é que a gente está fazendo o controle de liberar a balde no tanque, o ambiente e a gente está fazendo a nutrição para a gente, e a gente está fazendo a imunidade para a gente. Mas o número de casos que a gente está fazendo é que a gente está fazendo, então a gente está fazendo isso, mas se identifica o paciente mate, mas bem, tem que ir a uma plana com a ação concreta. O seu Ministério da Saúde ato no meio, não me refere pela redução. O seu Bis cooling estáquito? O que é que a gente está fazendo ato no meio... Ele ainda pensa no meio.. Tomei em se entender, mas provoke-net, mas vow-no do outro olho o olho�, então v копiência quando moveu. Então você assiste o seuffrem ir para você! O seu time é super!